No topo da lista dos mais endividados estão Lisboa e Gaia. Vamos em direto para Faro, onde se encontra o Presidente da Câmara da Cidade, Macario Correia. Muito boa tarde. Boa tarde. Afinal, quais são essas autarquias que andam a pegar salários com o dinheiro de água? Bem, os dados são públicos. A Direção-Geral das Autarquias Locais e a Direção-Geral do Orçamento publicam regularmente informação sobre as finanças municipais e também a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas publica todos os anos, por alturas do mês de março, abril, às vezes um pouco mais tarde, um relatório sobre aquilo que é a gestão dos municípios a nível nacional. E o que é facto é que, em particular aqui no Algarve, a situação é ainda mais aguda do que é no panorama a nível geral do país. As autarquias têm as suas receitas correntes baseadas na atividade nos próprios conselhos muito tempo com licenciamento imobiliário, com a atividade económica em geral. Em algumas zonas do país, em particular nas faixas litorais, nas zonas onde o imobiliário ligado ao turismo tem mais expressão, como aqui no Algarve, houve uma queda considerável. E por isso os municípios de 2004 ou 2008 vinham com uma receita, digamos que subir, a fazer despesas consideráveis e sobretudo investimentos. De repente, vêm-se abraços com uma quebra total de receita. As despesas fixas não são fáceis de reduzir e têm encargos financeiros expressivos. Há municípios, neste momento, com grande dificuldade em acudir ao conjunto da despesa corrente e nem sequer às vezes pagam a água em alta ou aos grandes fornecedores, as empresas do grupo Águas de Portugal, como se sabe, porque utilizam aquele dinheiro para pagar vencimentos e outras despesas correntes mais urgentes. Estamos numa situação complexa. O próximo ano vai ser pior e há decisões que têm que ser tomadas de uma forma estrutural e muito consideravelmente já, sob pena de caminharmos para um dilema complicado. Nós estamos praticamente ao meio deste mandato. Temos eleições desde cerca de dois anos e, portanto, em 2013. Vai haver uma tendência para mostrar obra e fazer despesas nos próximos dois anos. As receitas do Estado vão diminuir. As receitas da economia privada, portanto, dos impostos, têm a tendência a diminuir também. E depois temos uma dificuldade, como dizia o Presidente Fernando Ruas, é que fizemos planos para saneamento e para reequilíbrio, contando com o dinheiro da banca. A banca não está a emprestar. Alega que a Troika e o Ministério das Finanças têm que encontrar uma fatia específica para este problema. E, portanto, estão a recusar empréstimos a alguns municípios ou outros dão propostas muito abaixo daquilo que é necessário. Estamos perante um problema muito complexo e que tem a ver com um conflito que é o seguinte. Nós recebemos menos do Estado, menos da economia real. Mas a pressão da opinião pública pela proximidade, pelas dificuldades sociais, pelo desemprego e pela fome, é à porta dos autarcas que vem bater. Mas é que estamos perante uma equação muito complexa de resolver. E qual é a sua receita, se é que há uma? Olha, é muito simples de dizer, mas muito difícil de pôr em prática. Nós temos que reduzir mais despesa corrente, ser mais eficazes na gestão, ter pessoal competente e eficaz, ter que fazer reduções de pessoal. Isto é duro de dizer, mas é verdade. Ninguém será despedido, mas há contratos que não podem ser renovados. Há, naturalmente, reformas que são desejáveis. E há muita situação de baixa médica fraudulenta, que deveria haver uma atitude rigorosa e sincera por parte do Estado. E muitas vezes não há. E é preciso, obviamente, nos custos de energia, de transportes, de horas extraordinárias, de consumíveis, fazer uma contração considerável. E cortar o investimento. Nós, naturalmente, temos muito gosto em fazer muito nas cidades, nas aldeias, mais obra pública, mas não há dinheiro para isso. E é preciso pagar o que está feito, que são muitos e muitos milhões que os municípios devem, como devem as empresas e devem, obviamente, o Estado em geral e outras entidades. É preciso cortar muito. E nos municípios há, de facto, uma dificuldade terrível, que é, como lhe disse, ir contra a expectativa das populações, que é fazer mais obra, realizar mais investimento, mais qualidade de vida, e nós com menos capacidade para isso. E com um passivo grande para resolver. E hoje em dia, com o dinheiro aos juros a que está, vejam o que é a dificuldade de fazer poupança neste tempo difícil, falar de poupança nestes dias, para pagar dívidas do passado com juros altíssimos. Estamos perante um problema complicadíssimo. Ser autarca nos tempos que correm é muito difícil, como ser empresário, como ser gestor, como na vida de qualquer família e vivemos dificuldades. Só que nós, porque representamos os cidadãos, é suposto que temos solução para os problemas deles, temos uma pressão maior para fazer coisas e mais pedidos, e temos menos recursos. Esta é uma dificuldade terrível na nossa vida de dia a dia. Os nossos próprios vencimentos são cortados, as nossas próprias vidas se infernizam, porque cada dia temos mais horas para dedicar à causa pública num mundo que é muito complexo. E as notícias que vimos na abertura destas peças mostram que aquilo que nos rodeia, seja ele no Reino Unido, nos Estados Unidos e pelo mundo fora, estamos de facto em momentos muito difíceis da nossa vida. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que é isso?